Não é fácil dirigir no meio de cheia, no meio de enchente. E você viu que o Arroio Cavalhada, a água que transbordou invadiu tudo. Invadiu tudo, até o Asilo Padre Cacique. Ei, coitadinho dos vovôs e das vovós. O nosso querido, conhecido, o Asilo Padre Cacique, aqui em Porto Alegre, também sofreu as consequências do temporal. Os nossos vovôs e vovós estão precisando de ajuda. Balança a reportagem. Depois que a água baixou, foi possível ver os sinais dos estragos. Fica difícil não se emocionar. A gente está aqui como voluntário, fazendo um trabalho que não ganha nada. É uma luta para conseguir uma tinta, é uma luta para conseguir um remédio, é uma luta para conseguir um leite, é uma luta para... O dia a dia a gente está sempre, é o pedinte, sempre com o chapéu na mão. E aí a gente vê isso aqui, um espelho. Vê do jeito que ficou, dói, né? A água invadiu todo o porão e atingiu meio metro de altura. Funcionários tentavam salvar alimentos e roupas. Dos 130 mil litros de leite arrecadados na última campanha, muitos foram perdidos. Equipamentos da sala de fisioterapia foram atingidos, assim como os computadores. Esses computadores nós ganhamos num projeto, né? Já faz uns três anos que nós ganhamos através de um projeto e os voos fazem aula de informática toda semana. Vem uma voluntária e dá aula para eles. Mas agora, infelizmente, por um período, vamos ter que encerrar as aulas de informática dos idosos. Esta é a sala onde ficam guardadas as roupas doadas. O chão ainda está molhado, muita lama, a água entrou no armário, muitas peças estão molhadas. E aqui do outro lado, a gente vê sacolas cheias de roupas. As que estão embaixo foram atingidas, assim como este colchão e também cobertores. A entidade vive de doações, né? Então, até eu faço um pedido, como diz quem... Eu não tenho como pedir uma peça, olha, um pincel, uma tinta, nem sei o que vai ser usado. Agora, nós temos no nosso site, www.asilopadricacique.com.br, uma possibilidade da pessoa imprimir um boleto, pagar pela internet, contribuir pela internet, ou até numa lotérica, como diz, se cada um der, 3 reais, 5 reais, 10 reais, de grão em grão, acho que nós conseguimos... Eu tenho uma imagem, no final da matéria, essa aí, exatamente, pessoal, em si, frisa. Notou que tem água dentro desse ralo aí, né? O que impediu o escoamento da água, que invadiu? Porque a informação que eu tenho é que é a primeira vez que isso acontece lá no Asilo Padre Cacique. A informação que eu tenho, que foi me passada pela produção, é que é a primeira vez que acontece esse tipo de alagamento. Dentro, dentro... Poxa, olha, acho que todo mundo deveria conhecer o Asilo Padre Cacique, o trabalho bonito, o belo trabalho, que é feito para dar carinho, para dar aconchego, para dar dignidade a esses vovôs e vovós. É, não é? Na reta final da vida, né, gente? Eles precisam do carinho. E é a primeira vez que isso acontece. Aí, vamos lá, analisando a possibilidade da chuva. Foi a água que desceu aqui do Morro Santa Tereza? Porque tem a câmera aí, da nossa torre aqui de cima, para cortar? Tem. Dá para virar em direção ao Asilo Padre Cacique? Está no hipódromo. Ó, esse é o hipódromo do cristal, a gente vai virar agora. Calma você que tem labirintite aí, não vai... Isso, segura na poltrona aí. Aqui, a gente vai tentar virar. Está no... Isso, virando devagarzinho, passando pelo hipódromo do cristal, barra. Você vê o Guaibão, parte do cristal, vai. Pode ir tranquilo, pode ir tranquilo. Aí, o Morro do Cristal, lá na frente, a Fundação Iberê Camargo, aquele prédio que é o Arranha-Céu, né? Aí, do Morro do Cristal. Pegando aqui, a gente já está passando perto do viaduto da Pinheiro Borda. Mais lá na frente, pegando pelo lado direito, que a câmera vai chegar, nós estamos em cima do Morro Santa Tereza, no topo. A água, provavelmente a água que desceu do Morro Santa Tereza, deve ter invadido o Asilo Padre Cacique. Agora, por que que não escoou? Porque aquele ralo lá, será que é um problema no encanamento do asilo? Ou tem também... Teve a obra lá na Padre Cacique. Há uma possibilidade... Estou deixando uma pergunta aqui. Há alguma possibilidade da obra na Padre Cacique ter entupido, né? Ou prejudicado o escoamento de água do asilo Padre Cacique? Você vê aí, ó. Nós vamos chegar perto do asilo agora. A gente vai pegar ele de cima, ó. Quer ver? Aqui, chegar mais para a direita, mais... Aí, a torre, ó. A torre do asilo. Pode chegar um pouquinho mais para a direita. Está vendo a torre do asilo? Bem na parte, tem o símbolo da Record. A marca da Record, ao vivo, está lá. Então, é triste, né, gente? E, geralmente, quando tem caso de alagamento, os mais humildes e necessitados são os mais prejudicados. E, geralmente, quem agride a natureza não são as pessoas humildes, os pobres, né? São os milionários, os grandes fazendeiros, latifundiários da terra aí que vão derrubando árvore por penca, né? A dar com pau, literalmente. E aí, a natureza, ela devolve aquilo que fazem contra ela. Agora, o pobre sempre pagando o preço mais caro disso. Eu quero fazer um apelo em nome dos vovôs e das vovós do Asilo Padre Cacique. Inclusive, a Record já tem uma campanha super bonita que está sendo veiculada nos intervalos comerciais de como ajudar o Asilo Padre Cacique, tá? Quem puder, quem quiser ajudar com doações, mais leite, roupa de cama, coisa que dê qualidade de vida aos nossos velhinhos. entrar em contato pelo telefone 3233 1691 32... Está aí na tela, gente. Esse é o da Defesa Civil, é? É? 3233 1691. Não é o da Defesa Civil, não. É o do Asilo. Não, é o do Asilo. Isso, vamos com calma. Precisa gritar no ouvir, tá tudo bem. Toma um calmantezinho aí. 3233 1691, 3233 1691, é o telefone do Asilo Padre Cacique, tá? Ou se você, o pessoal que está nas redes sociais aí, o pessoal que está na, né, que está no WhatsApp, também o pessoal que está com smartphone, tablet, pode entrar no www. www.acesse aí o site www.asilopadrecacique.com.br Nesse site você vai saber como ajudar os nossos queridos vovôs e vovós. Como eu não tenho mais vovô nem vovó, a gente já falei até, inclusive, para a dona Jane e para o seu Zé Carlos, meus pais, falei, vão lá no Asilo Padre Cacique, vão lá, passa um tempo lá com os vovôs e com as vovós de lá. E faço mais uma vez, em rede estado agora, pai, mãe, vão lá, entendeu? Vai lá uma hora, duas horas a cada um dia, outro não vai, entendeu? Para ver de perto e passar um pouco de carinho para os nossos queridões e para as nossas queridonas que estão lá no Asilo Padre Cacique, tá certo?